Ok, ok, afinal, Sofia Abraão, você vai entrar na novela Amor à Vida pra ser clone da Nicole. O Fiuk conta tudo agora. Amigos do TV Fama, Fiuk. Tudo bem, Fiuk? Tudo bom, você? Certinho, a gente tá no prêmio da música aqui no Rio de Janeiro. Você vai entregar alguns prêmios? Vim entregar um prêmiozinho, eu vim só entregar hoje. Eu não consigo mais dormir à noite Nunca pensei que fosse ser assim Eu tô vidrado, apaixonado, totalmente acelerado Mudou tudo aqui dentro de mim Nobário, próxima novela? Novela ainda não tem nada certo. Por que você tava escalado como um protagonista da próxima novela da série? Sai coisa, aí não sai, aí não sei o quê, dadadadadadã. Saiu uma nota, aí o Brasil inteiro pega a nota, acho que é verdade. Eu tava, na verdade, fui fazer um teste ou outro pra ver. Quer dizer, não tinha nada certo, pegou a notícia, pá, estourou. E aí eu fico vendido, né? Porque, caramba, o que eu vou falar? É, porque saiu a notícia de que ele iria... Saiu um monte de coisa. Você disse que ele seria o protagonista da próxima novela das sete, não é isso? Saiu um monte de coisa. Ah, 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 você tá me fazendo pi Não mete essa de santinha pra cima de mim Já tô ligado que você adora uma pegada E se o cara não agrada você botar na praça Você ainda faz teste? Teste eu continuo fazendo, nada certo, gente, nada certo. Eu pensei que você já fosse escalado direto, cara. Não, não, eu faço teste, faço teste. Mas é uma coisa que você gosta de fazer? É curtir? Gosto demais, gosto demais. Eu gosto mais, assim, não é que eu gosto mais, é que eu venho, assim, desde pequeno com música, então eu comecei a atuar depois, mas eu gosto muito de atuar, muito. E Sovia Abrão, que é a namorada do Fiuk, está escalada, vai entrar agora em Amor à Vida. É um papel importante na novela. Não sei de nada, gente. Você não sabe? Ela não falou nada pra você. Não, não dá. Mas você torce muito por ela. Tá caramba, como todo dia. E o talento dela merece estar ali. Porra se merece, o que eu puder fazer por ela também, independente de qualquer coisa, eu vou fazer sempre, estar sempre com ela. Em que momento você se deu conta que ela era uma menina muito especial que me venecia muito só contigo? Eu acho que foi rápido, assim. Quanto tempo? Primeiros dois, três dias. Dias? Sério? Sério. Eu quero um romance, mas não pode ser do jeito assim que todo mundo diz. Tô fora de alcance, mas garanto que só eu posso fazer você feliz.